Mas olha nós aí de novo Peguei um repleto, sabia que ela gostou Tipo o piripa aqui dos Chaves Na esta cifre, olha que o bonde se sandou Sai da frente que agora é nós a vera Me chamasse de maloqueiro Depois me visse de corola na favela Com cara de safadinha Tu gamasse na pegada do papai Disse que eu era experiente Tava louca, desandada e ficou querendo mais Olha o tamanho da safadeza Tu mexendo meu bebê ou minha cabo E num grave do paredão tu mexe Seu popozão e vem descendo até embaixo Vem, 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 vem Sai da frente que agora é nós a vera Me chamasse de maloqueiro Depois me visse de corola na favela Com cara de safadinha Tu gamasse na pegada do papai Disse que eu era experiente Tava louca, desandada e ficou querendo mais Olha o tamanho da safadeza Tu mexendo meu bebê ou minha cabo E num grave do paredão tu mexe Seu popozão e vem mexendo até embaixo Vem, 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 vem E se é o velho, esse maluco tá ligado, né pai? E o Lucas Boradão Só não vale dizer que foi com a P&GS Crack, 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 boom Sai da frente que agora é nós a vera Me chamasse de maloqueiro Depois me visse de corola na favela Com cara de safadinha Com cara de safadinha Tu gamasse na pegada do papai Disse que eu era experiente Tava louca, desandada e ficou querendo mais Olha o tamanho da safadeza Tu mexendo meu bebê ou minha cabo E num grave do paredão tu mexe Seu popozão e vem descendo até embaixo Vem, 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 vem Sai da frente que agora é nós a vera Me chamasse de maloqueiro Depois me visse de corola na favela Com cara de safadinha Tu gamasse na pegada do papai Disse que eu era experiente Tava louca, desandada e ficou querendo mais Olha o tamanho da safadeza Tu mexendo meu bebê ou minha cabo E num grave do paredão tu mexe Seu popozão e vem mexendo até embaixo Vem, 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 vem Albéres e maluco e Lucas bolado Os caras são brincando de kkk 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 Kkk